Um minuto para arrancar o programa. Vamos precisar pelo menos de mais dez minutos. E eu precisava que parassem de mostrar incompetência. Quando que eu peço assertividade? Um minuto! Nem mais, nem menos! Essa frustração toda, mas me parece falta de mulher. Vem cá, diretora Rosa podia dar o corpo às balas. Por todos nós. É evidente que tem um interesse no box. Só não vê quem é cego. Essa Yara tinha o faro bem apurado. Mas faltava-lhe noção para ficar longe daquilo que não lhe dizia respeito. Eu não percebi onde é que a Yara quer chegar. Acabei de receber notícias da Uiçal. Por isso diria que sim. Estou bastante esperançoso. Notícias sobre a Yara? O Xavier estava prestes a explodir. Quem iria apanhar com o estilhaço? Para o Xavier o tempo parou. À sua volta o mundo escapava-lhe das mãos. O Xavier, o Xavier! O Xavier! Olha se ninguém esperava. O grande imperador vosso sucumbir. Será que é o início do fim? Xavier! Deixa eu ver.